A volta do pecado tira a vida ao coração e a todas as suas obras. A volta da graça dá a vida ao coração e a todas as suas obras. Um inverno rigoroso faz morrer todas as plantas, de forma que se durasse sempre, ficariam como mortas. O pecado, triste e terrível inverno da alma, amortece todas as santas obras que encontra. E, se sempre durasse, nunca elas teriam vida e vigor. Mas, como a volta da primavera, não só as sementes novas que se lançam na terra, favorecidas por essa bela e fecunda estação, germinam e produzem, agradavelmente, cada uma segundo a sua qualidade, mas também as velhas plantas, que desde o inverno precedente estavam murchas, secas e amortecidas, reverdecem e avigoram-se, tomando vida nova. Da mesma sorte, apagado o pecado e voltando a alma à graça do amor divino, não só os novos afetos, que trouxe à volta da primavera sagrada, germinam e produzem muitos méritos e bênçãos, mas também as obras, murchas e inertes, pelo rigor do inverno do pecado passado, como livres do seu mortal inimigo, tomam novas forças e avigoram-se, e, como ressuscitadas, florescem de novo e frutificam em méritos para a vida eterna. Tal é o amor do poder celeste, ou o poder do amor celeste. Se o ímpio se emenda da sua impiedade, viverá a sua alma. Convertei-vos e fazei penitência dos vossos pecados, e a iniquidade não vos prejudicará, diz o Senhor Todo-Poderoso. E que quer dizer a iniquidade não vos prejudicará, senão que os prejuízos que ela fez se recomporão? Assim, entre mil carícias que o filho pródigo recebeu do Pai, foi revestido com vantagens de todos os adornos e com todas as graças, favores e dignidades que tinha perdido. E Jó, imagem inocente do pecador penitente, recebe ao final o duplo do que tivera. Deus não esquece, pois, as obras dos que, tendo perdido seu amor pelo pecado, recobram-no pela penitência. Ora, Deus esquece as obras quando elas perdem o seu mérito pela perpetração do pecado, e torna-se a lembrar delas quando adquirem vida nova pela presença do santo amor. Da mesma forma que, para que os fiéis sejam recompensados das suas boas obras, tanto pelo acrescentamento da graça e glória futura, como pelo gozo da vida eterna, não é necessário que se não recaia no pecado, mas basta, segundo o sagrado concílio, que se volte à graça e caridade de Deus. Tchau, tchau, tchau.